Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos aprender a fazer essas lindas xícaras feitas com garrafa pet. E se você já gostar do vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, clique aqui embaixo e inscreva-se no canal. Vamos conferir agora o passo a passo. Para este trabalho eu vou usar uma garrafa de 2 litros. Primeiro passo é higienizá-la. Em seguida, com a ajuda de um chilete, vamos tirar essa parte da garrafa. Tenha cuidado para não machucar. E ela ficará desse jeito. Em seguida, nós vamos cortar mais ou menos aqui nessa marcação, tá? Terminamos. Agora nós vamos igualar. Vamos tirar todo o excesso e deixar ela certinho para iniciarmos a nossa decoração. O tamanho que eu deixei é de aproximadamente 7 centímetros. Vamos precisar agora de uma tira de EVA e de cola instantânea para artesanato. Agora vamos começar a colar na parte de cima da nossa xícara. Já está pronta a nossa parte de cima da xícara. E agora o próximo passo é fazer a base. Nós vamos usar esse CD e EVA, a sua escolha, para poder encapar o CD. Vamos passar a cola instantânea e vamos colar o EVA no CD. Vamos tirar o excesso agora, cortando rente ao CD, para podermos colar a próxima parte. E vamos fazer o mesmo procedimento, tirando todo o excesso. Para dar acabamento agora no nosso CD, vamos usar essa tira. Meça mais ou menos aí o tamanho entre um EVA e outro. E corte. E agora nós vamos colar em volta do nosso CD. Terminamos de dar acabamento na nossa base. Agora nós vamos colar essa parte da pad. Vamos passar a cola instantânea aqui na parte de baixo e vamos colar bem no meio do nosso CD. Para dar acabamento nessa parte de baixo aqui, nós vamos usar também essa tira de EVA da mesma cor. E vamos passar em volta da nossa pad. Agora vamos fazer a alça da nossa xícara. Vamos usar a fita de EVA e vamos começar a enrolar. Olha só, eu enrolei aproximadamente umas 6 vezes, colei e vou fazer o mesmo procedimento na parte de baixo, só que ao contrário. Você vai fazer esse mesmo procedimento, só que do outro lado, do lado inverso. E agora nós vamos colar. Neste momento é importante você verificar onde ficou o final do EVA na parte de cima que nós colamos, para que ele possa ficar na parte de trás e você deixar o acabamento bem legal. Vejam como o nosso trabalho já parece bastante com uma xícara, né? Agora nós vamos decorar e para decorar eu vou usar meia pérolas. Eu vou dar uma volta de meia pérolas nessa parte superior. Olha só que lindo, gente, que ficou. E para finalizar eu vou usar essa flor de EVA que eu já tenho aqui também no meu canal. Vou deixar o card para vocês e o link aqui embaixo. E vou colar bem aqui na minha xícara. E terminamos o nosso trabalho de hoje. Uma ideia bem bacana para você usar no chá de panela, para usar como centro de mesa, lembrancinha, dia das mães. Enfim, gente, em várias datas comemorativas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, convido mais uma vez a inscrever-se no canal para acompanhar todos os vídeos que eu posto aqui. Visita a minha página no Facebook, Artesanato Maria Figueiredo. Me siga lá, me siga no Instagram também. Artesanato Maria Figueiredo. Um super beijo, tchau, tchau.